O prático banco traseiro pode ser rebatido e dividido em duas partes de modo a responder às suas necessidades de transporte. Comece por garantir que os bancos dianteiros estão suficientemente avançados, que os apoios de cabeça estão totalmente rebaixados e que os cintos de segurança estão corretamente posicionados. Para baixar uma secção do banco, puxe o comando desta forma e rebaixe o encosto de banco. Efeite o mesmo procedimento para a outra secção do banco traseiro. Isto proporcionará um piso plano. Para reposicionar os encostos dos bancos, basta levantá-los com a mão até que fiquem bloqueados. O encosto de banco no lado do passageiro pode ser totalmente rebatido em direção ao assento de banco para atingir a posição de mesa. Isto permite colocar objetos compridos entre a parte traseira do porta-bagagens e o quadro de instrumentos. Em primeiro lugar, certifique-se de que nada impede o manuseamento do banco. Recue o banco ao máximo. Em seguida, segure na parte superior do encosto de banco e utilize esta pega em simultâneo para rebater totalmente para baixo. Quando utilizar o banco do passageiro na posição de mesa, tenha em atenção que é proibido utilizar o banco traseiro imediatamente por trás do banco do passageiro.